Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor, ó terra inteira Diante dele vão a glória, a majestade E o seu templo que beleza e esplendor Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor, ó terra inteira Diante dele vão a glória, a majestade E o seu templo que beleza e esplendor Pois Deus é grande e muito digno de louvor É mais terrível e maior que outros deuses Porque um nada são os deuses dos pagãos Cantai ao Senhor, ó terra inteira Diante dele vão a glória, a majestade E o seu templo que beleza e esplendor Cantai ao Senhor, ó família das nações Dá-lhe ao Senhor, ó nações Dá-lhe ao Senhor poder e glória Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor, ó terra inteira Cantai ao Senhor, ó terra inteira Diante dele vão a glória, a majestade E o seu templo que beleza e esplendor Amém